Sete horas e quarenta e três minutos, nós havíamos previsto uma entrevista para trazer para você agora mais detalhes sobre um projeto bacana que a Secretaria de Saúde está tocando. Enquanto a gente vai tentando contato com a nossa entrevistada, a gente adianta para você ouvinte algumas informações muito importantes. Você sabe que desde a pandemia, sobretudo, a gente tem tido bastante resistência de uma parcela considerável da população à busca de vacinações, de vacina, que a gente recebeu ao longo de toda a vida com a maior tranquilidade, mas esses imunizantes como um todo passaram a ser questionados, inclusive por questões políticas que não perpassam a ciência, a medicina. E a gente tem muita resistência e muitas das nossas crianças não estão sendo vacinadas. E aí, neste mês, portanto, a Secretaria de Saúde deu início a um projeto piloto de envio de mensagens de texto aos pais e responsáveis dessas crianças moradoras do DF para reforçar a importância dessa imunização, especialmente quando a gente fala das crianças menores de um ano. Nessa primeira fase, mais de 4 mil mensagens estão sendo enviadas pelo WhatsApp para cerca de 3.200 responsáveis, com o objetivo de realizar uma busca ativa dessas crianças que estão com o cartão de vacina desatualizado. As mensagens não vão pedir nenhuma informação pessoal e também não pedem dados sigilosos ou restritos, o que é muito importante de reforçar aqui, né, Tebas? Exatamente, é importantíssimo e no texto já constarão os dados necessários da criança, ou seja, o nome e também o último sobrenome, para facilitar também esse processo. Por meio de interação automática, o sistema vai também perguntar se a pessoa em posse do número e de telefone é o responsável pela criança. Então, realmente, são informações bastante importantes e agora a gente vai conversar, então, com a Sandra Araújo de França, que é a coordenadora de atenção primária da Secretaria de Saúde aqui do DF, para falar um pouquinho sobre esse assunto e ela nos explicar com mais detalhes a respeito disso. Tudo bem, Sandra? Bom dia. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Sandra, explica um pouquinho melhor para a gente aqui da Nova Brasil a respeito, então, desse programa, que evidentemente é positivo, né, um incentivo à vacinação das crianças, adolescentes, especialmente nesse período, que é de férias. Então, acho que também facilita um pouco os pais levarem as crianças até os postos de vacinação, né? Exatamente. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Saúde visando oportunizar o maior número de imunizados no Distrito Federal. Então, é um serviço de mensageria simples, objetivo, né, com dados bem básicos. A gente só precisa que o responsável, ele ratifique que é o responsável pela criança. E, se ele disser que sim, que é o responsável no momento do recebimento das mensagens, ele é orientado de que há uma vacina em atraso. O nosso objetivo, então, ele está parcialmente assistido. O responsável, ele consegue identificar que está em atraso. A partir de então, ele pode procurar uma de nossas unidades básicas de saúde para realizar a vacinação. Sandra, muito bom dia. Ariane, aqui falando com você. Então, pelo que a gente pode compreender, é basicamente um lembrete, né? A gente fala em busca ativa, mas é basicamente um lembrete. E aí fala, você é pai do fulano de tal? A pessoa só responde se sim ou se não. Se pretende levar a criança para se vacinar, porque tem aquele lembrete de que há, então, algumas vacinas em atraso. E aí, Sandra, eu te pergunto, vocês começaram essa iniciativa no começo do mês? A gente está hoje aí no dia 23. Já dá para ter um balanço do efeito dessa busca ativa? A gente conseguiu observar que os pais, após esse lembrete, estão procurando mais as unidades básicas de saúde para a realização da vacina. Para nós é bem exitoso. Então, positivamente, o projeto piloto, ele está avançando satisfatoriamente. Hoje, nós já temos um número de menor de um ano. E um ano bem melhor vacinado do que em junho, antes da iniciativa. E, Sandra, acho que é importante também a gente colocar para o nosso ouvinte, até porque hoje em dia, com o avanço tecnológico, a gente vê um monte de golpe acontecendo por aí, né? Que essas mensagens, elas não pedem nenhum dado pessoal, nem senha, enfim, do responsável ou do pai da criança, né? Exatamente. O dado básico que a gente solicita é somente o nome e o último sobrenome. Nenhum outro dado é solicitado, nenhum dado sigiloso, nenhum dado pessoal, além do nome, que é só uma confirmação do nome, né? É solicitado. É importante que, como você muito bem disse, o cenário de golpe, ele existe. E para que o nosso ouvinte e a comunidade fique tranquila, ao receber a mensagem e ficar com dúvida e de responder algo a mais, ele pode se dirigir à unidade básica de saúde. De lá, faremos a verificação via prontuário eletrônico e faremos o que é necessário. Se for a vacinação em atraso, já realizaremos a vacina. Muito bem. Então, esse projeto tem incentivado, ouvinte, os responsáveis a levarem as crianças, por exemplo, para se vacinarem contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza B, poliomielite e outras enfermidades. Sandra, a gente falava aqui no comecinho sobre essa sensação, que talvez seja geral, não é, de nós leigos, de que desde a pandemia o questionamento, não é, dos imunizantes como um todo veio e ficou em muitos lares. E aí a gente tem hoje muitos pais irresponsáveis se questionando, se sentindo inseguros quanto a vacinas que eram como verdades absolutas para todo mundo e muitas vezes deixando de proteger essas crianças contra doenças graves. Você que trabalha, está à frente justamente desse atendimento na Secretaria de Saúde, consegue dar para a gente esse panorama? De fato, a gente corre o risco de ter o reingresso de enfermidades graves que a gente não via há anos na capital federal por conta dessa baixa procura pelos imunizantes? Exatamente. Nós temos sim, é grave, né, o responsável que limita a sua criança de recepcionar essa vacina e tornar-se imunizado, ele está colocando em risco a sua criança, né? E quais riscos? Por exemplo, a paralisia infantil que já está erradicada no nosso país, aqui no Distrito Federal a gente tem uma cobertura satisfatória. No entanto, aquela criança que não fez uso da vacina, ela corre o risco de ter a paralisia infantil. Importante a gente relembrar que outras doenças, né, elas podem sim voltar a acontecer com danos graves à saúde das nossas crianças. É importantíssimo que os pais se sensibilizem de que as vacinas, elas são amplamente testadas, elas trazem benefícios às nossas crianças. E o calendário de vacinação, ela abrange as crianças, os adultos, os idosos, adolescentes, todas as faixas etárias, elas são importantes. Em todos os nossos cenários, há a possibilidade, sim, do retorno de doenças graves, com consequências severas para a nossa comunidade. É importantíssimo que fiquemos tranquilos em relação às nossas vacinas amplamente testadas. O Programa Nacional de Imunização, ele, aqui no Brasil, ele traz para a gente esse reforço de que estamos seguros ao recepcionar essa vacina. Ao nos vacinarmos, estamos seguros, ao contrário, se não nos vacinarmos, teremos a possibilidade de uma doença grave. É importantíssima essa fala, realmente as vacinas são absolutamente seguras. Sandra, uma outra dúvida que me veio também, né, esses contatos dos pais responsáveis pelas crianças, adolescentes, como que isso foi, enfim, como que vocês obtiveram, né, esses contatos, depois encaminharam as mensagens? E uma outra dúvida ainda a respeito desse ponto, né, as mensagens, elas são enviadas somente uma vez, ou se eventualmente o pai, a mãe não responde, outra mensagem é também encaminhada? Vamos lá. Em relação aos dados, nós buscamos os dados através do prontuário eletrônico. Então, é como se fosse uma inteligência artificial, ela busca os dados no prontuário, ou seja, aquela criança que fez o seu cadastro, né, ou com o seu responsável pai, que fez o cadastro nas unidades básicas de saúde, ou recepcionou o agente comunitário, ou algum dos nossos profissionais de saúde em sua residência, ele absorveu ali no prontuário eletrônico os seus dados de identificação. E a partir de então, nós fazemos a busca desse dado e fazemos com que ele se transforme em uma mensagem para que, via WhatsApp, o responsável receba essa mensagem. Na oportunidade, ela é passada uma vez, e se não tiver a resposta, a gente entende que o usuário pode ser uma outra pessoa. Então, a gente orienta a ferramenta a fazer novamente a solicitação via WhatsApp para que o responsável tenha condição de resposta. É importantíssimo que vários meios de comunicação falem sobre essa temática, porque, como você disse anteriormente, há uma preocupação com golpes, né? Então, nós estamos fazendo mais de uma vez na perspectiva de reforçar o seu lembrete para que os pais levem as suas crianças a vacinar. Tá certo. Então, a gente conversou com a Sandra Araújo de França, que é a coordenadora de atenção primária da Secretaria de Saúde do DF. Sandra, muito obrigado pela atenção aqui com a Nova Brasil e um bom dia para você. Um bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sandra.